Vou perguntar dos reforços aqui pra Raíssa, calma, calma, calma. Wellington, Tom, Melks, Luiz Fernando Moreira Bacini, então eu vou lá, ó. Rossi, chega hoje, né? Se eu estiver errado, você me fala, chega hoje. Chega hoje. Só vai começar a treinar, no caso, a partir de julho. Então, é algo sacramentado. Luiz Araújo. Chega amanhã. Amanhã entra a mesma situação do Rossi, né? Só pode treinar a partir de julho. Não, ele já pode treinar, o Atlântico foi liberado. Liberou. O Atlântico liberou. Alain. Alain. Bom, tá todo mundo nessa expectativa do Alain, né? Tá de sobreaviso, ainda não tem previsão de chegada, pelo menos até agora, 7h52, né? Tá sobreaviso pra fechar os detalhes. O Flamengo encaminhou nos últimos dias a contratação dele, mas é o que eu falo sempre quando as pessoas me perguntam. Fechado, 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 só quando assina. E no caso, ainda não assinou. Mas tá palavrado, tipo, Flamengo, Atlético e Alain. Estão acordados, estão... Faltava, na sexta-feira, quando saiu a notícia que ele era reforço do Flamengo, a informação que eu tive, era que faltavam alguns ajustes, né? Em relação às metas. Porque o Atlético não quer receber o montante das metas. Quer receber do montante fixo. O Flamengo vai pagar 8 milhões fixo, mais 1 milhão e os impostos... 1 milhão de euros e os impostos de metas. Então vai ficar ali 1 milhão e 200, mais ou menos. E estavam ajustando essa questão pra poder fechar realmente, canetar tudo. Até por isso, a expectativa do Flamengo era que até quarta-feira consiga ter oficializado. É, ter o Alain oficializado e já mandar as passagens dele pra que ele possa vir pro Rio. Então tá de sobreaviso. Dela Cruz. Dela Cruz. Cara, o Dela Cruz é uma situação que o Flamengo tem que ter paciência. Tem esse jogo contra o The Strongest, né? Um jogo importante. O jogo é essa semana. Amanhã, se não me engano. Que vai definir aí a vida do River na Libertadores. Se o River classifica, se não classifica. E depois disso, aí o River vai dar uma posição ao Flamengo. E vai conversar também com o Dela Cruz. Porque existe também a questão do Dela Cruz, né? Muita gente falando que o River não vai negociar de jeito nenhum. O que eu soube é que o River teme que aconteça o que aconteceu com o Nátio Fernandes. O River negociou o Nátio com o Atlético. Enfrentou o Atlético na Libertadores e foi eliminado com o gol do Nátio Fernandes. E o Nátio Fernandes fez gol lá dentro do Monumental. Então o River não quer correr esse mesmo risco, digamos assim, com o Dela Cruz. Só que existe também o jogador. Conversei com uma pessoa próxima ao staff do Dela Cruz e essa pessoa me falou assim, Raíza, tá todo mundo falando só do lado do River Plate. Mas ninguém tá falando do lado do jogador. E ele quer vir? Ele quer. A proposta é quase três vezes maior de salário. Quatro anos. Quase três vezes maior o salário. Uma proposta de quatro anos. Pra um jogador que não tem uma perspectiva de ir pro futebol europeu. Não tem. Pode receber uma proposta do futebol mexicano? Pode, mas quem vai garantir que em dezembro ele vai receber a mesma proposta que ele tem hoje do Flamengo? Ninguém garante. O River vai aumentar o salário dele? Até onde eu sei, o salário dele lá já é um salário muito alto. O River não tem condições de chegar nem perto da proposta salarial que o Flamengo fez por ele. Então, assim, tem o lado do jogador também, mas ele tem uma história no River, respeita o clube e não vai fazer qualquer movimento até esse jogo. Depois desse jogo, a informação que eu tenho é que ele vai manifestar o interesse na transferência e aí vai ver com o River o que vai acontecer. Mas isso independente do resultado ou somente do River? Independente do resultado. Ele vai manifestar o desejo da transferência depois do jogo. E aí vai conversar lá com o River pra ver o que eles conseguem arrumar. Agora, que de fato o River não quer negociar se se classificar, isso é fato. Mas tem o lado do jogador. Quem garante que em dezembro vai chegar uma proposta igual? A não ser que o Flamengo chegue pra ele e fale, olha, em dezembro eu vou te querer com a mesma proposta, a gente deixa isso aí pro final do ano então. Aí é outra história. Mas fora isso, tem esse lado do atleta, né? Que tem problemas físicos, está numa idade que não vai chegar a proposta. Pode até chegar, mas... Difícil, né? Difícil. E não tem plano B de fato, que eu vi umas notícias assim, ah, o Flamengo vai esperar a Bela Cruz até 2024 e não sei o que, isso aí já me deixou, falei, pô... Deixou preocupado? Fiquei preocupado, né? Falei, pô, dá pra ficar esperando o cara até 2024? Eu acho difícil que não tenha um plano B, porque o Sampaoli é um cara que é muito exigente em relação a reforços. Então quando ele diz que ele quer o jogador pra oposição, ele quer agora. E se não vem, ele começa a ficar irritado. Lá no Marcelo, ele largou tudo, porque ele queria os reforços, os reforços e o presidente na época disse pra ele que não dava pra trazer tudo o que ele queria e ele foi mora, sem cerimônia nenhuma. Então tem esse lado do Sampaoli, que é um cara que é muito perfeccionista naquilo que ele quer. Se ele quer, ele quer e ponto. Então acho difícil que não tenha um plano B. Acho que o Sampaoli vai exigir sim. O que me passaram é que o Flamengo tem sim plano B, mas que não tem nada avançado com ninguém, justamente porque esperava essa definição aí do River Plate. E agora estão falando muito também do Ender, que agora teve essa situação, vamos dizer assim, esses conflitos lá na Rússia e tal. Já tinha conflito, já tinha guerra lá. Muita gente até se aproveitou disso pra poder vir pro Brasil. Brasil, mas agora surge de novo forte o nome do Ender, todo mundo comentando, tal, de fato alguma coisa. Que eu saiba nada. Nada. Até aqui, até hoje, nada. Isso também acontece muito, né? Tem muitos perfis lá nas redes sociais do Flamengo. As associações. Começa a associar, vai, vai, enfim, aquelas associações e tal. Mas assim, que eu saiba até o momento, não tem absolutamente nada em relação ao Ender. Eu sei que a diretoria ficou um pouco chateada naquela negociação, porque o Flamengo acreditava que ia conseguir concretizar. Ele podia acionar a cláusula naquela época, hoje ele não pode mais. Na época ele decidiu não acionar a cláusula e ainda renovou o contrato pra receber mais lá no Zenit. Ou seja, usou o Flamengo. É, usou, assim, um pouco o Flamengo. Então, que eu saiba hoje, até o momento não tem nada. Agora, se vai ter mais pra frente, não dá pra cravar. O pessoal do staff dele garante que ele se apresenta no Zenit nos próximos dias. É, saindo um pouco do... Ah, vou continuar reforçando aqui, porque se falou essa semana sobre que o Flamengo, né, lógico, aí tem o Guela Cruz, a Alã, mais zagueiros e lateral direito, que seriam também, né, posições em que o Flamengo olha como prioridade. Isso procede mesmo? A informação que eu tenho é que é zagueiro e lateral esquerdo. Que o São Paulo não vê essa necessidade de lateral direito com urgência. A necessidade maior que ele vê é no lado esquerdo. Agora, a informação também que eu tenho é que o foco do Flamengo é em resolver essas questões do meio campo. O Alan e o De La Cruz, ou outro nome, se for o caso. Por quê? Porque são as posições que o Flamengo quer investir dinheiro de fato. Zagueiro e lateral esquerdo vai ser com o que sobrar. Essa é a intenção. O que sobrar, se der, a gente investe num zagueiro, investe num lateral esquerdo. Mas o foco é resolver essas questões do meio campo justamente por isso. Porque o Flamengo não vai fazer altos investimentos nem na zaga nem na lateral esquerda. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.